Após denúncia do Ministério Público Federal, falso agenciador de modelos que atuava na Baixada Fluminense é condenado. De acordo com as investigações, o suposto agenciador criava perfis falsos nas redes sociais para entrar em contato com as vítimas. Ele agia desde 2008 e usava nomes de agências famosas de modelos para enganar as meninas e mulheres de 6 a 28 anos. Elas eram escolhidas principalmente pela internet. Depois de fazer contato com as meninas, o acusado pedia imagens e fotos com conteúdo pornográfico. Indicava as roupas, as poses e as partes do corpo que deveriam ser focadas, com o pretexto de que o material seria para avaliação inicial ou para alavancar a carreira como modelos. As vítimas que não enviavam mais fotos e tentavam procurar a polícia eram ameaçadas de ter as imagens expostas na internet. Foram identificadas pelo menos 35 vítimas e encontradas cerca de 8 mil imagens pornográficas. No caso das meninas que alimentam esse sonho, o conselho seria que elas tivessem um contato pessoal junto com os pais ou com algum responsável, o contato pessoal com as agências de modelo. Porque no decorrer das investigações, os contatos que a polícia teve com os representantes de agências de modelo, todos falaram que não usavam o MSM para ter contatos com as modelos. Após denúncia do Ministério Público Federal em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, a Justiça Federal condenou o falso agenciador a pena de 11 anos e 3 meses de prisão por produção, transmissão e armazenamento de fotografias com conteúdo pornográfico infanto-juvenil, além de falsa identidade e tentativa de constrangimento ilegal.